Você sabia que o Qualis não serve para avaliar a qualidade das publicações de uma revista científica? Não sabia? Vem comigo que eu vou te explicar. O Qualis Capes é um indicador de avaliação dos programas de pós-graduação e não das revistas científicas. Ué, mas Ezequiel, sempre ouvi falar que é pelo Qualis que a gente se baseia nas nossas publicações. É errado isso agora? Não necessariamente isso está totalmente erado. O Qualis Capes faz uma avaliação passada do quadrinho do programa de pós-graduação passado, ou seja, que já passou. E outra, o Qualis Capes só avalia as revistas que são publicadas pelos pesquisadores vinculados a programas de pós-graduação. Ou seja, se você é um pesquisador e não está vinculado a nenhum programa de pós-graduação e publicar em uma revista, talvez ela não seja avaliada pelo Qualis Capes. Entendeu? E é por isso que uma revista científica não pode ser avaliada pelo Qualis Capes, porque existem pesquisadores de várias partes do mundo, diferentes instituições, diferentes lógicas, nem todos eles na pós-graduação que fazem pesquisa e contribuem para a ciência. E veja só, nós estamos em dezembro de 2022, quando eu estou gravando esse vídeo, e nesse exato momento, nós ainda estamos avaliando os parâmetros do Qualis Capes de 2013 a 2016. Ou seja, seis anos de atraso ou mais. Em seis anos, uma revista científica pode atingir outros patamares. Ou seja, não é possível se avaliar a qualidade de uma revista pelo Qualis Capes. Qualis Capes é importante para a avaliação dos programas de pós-graduação, única e exclusivamente aos programas de pós-graduação. Inclusive, nesse mês, dia 19 de dezembro, em um seminário de avaliação quadrenal, que fala do passado, presente e futuro, um integrante da Capes falou que nós, pesquisadores, somos Qualis dependentes. Ou seja, ele fez uma ironia dizendo assim, a gente depende muito do Qualis pela sua sobrevivência, mas o Qualis não representa, nesse momento, uma avaliação sincera das revistas. Justamente pelo fato que ela está atrasada. Tá, mas Ezequiel, como eu faço para escolher uma revista científica então? Simples, gente. Foque no alinhamento entre a sua pesquisa com as publicações da revista. Se é uma revista que tem um fluxo contínuo de publicação, que existe qualidade, normas éticas seguras e responsáveis, pesquisadores com qualidade publicando nessa revista, e que tenha bastante indicadores, principalmente indicadores de qualidade presentes nela. Confira também o corpo editorial da revista, ver quais são os pesquisadores da área que estão presentes nela, nesse corpo editorial. Verifique também se a revista possui redes sociais, porque isso vai ajudar na divulgação do seu artigo científico, porque hoje é muito importante as pessoas conhecerem a sua publicação. Então, uma revista que tem uma rede social atualizada também é importante para a sua divulgação do seu trabalho científico. E outra questão muito importante que poucos olham numa revista é a sua história. Uma revista com uma história de muitos anos, certamente a possibilidade dessa revista ter continuidade é muito mais alta que uma revista que deu um boom nos últimos dois, três anos e daqui a um tempo pode parar a sua publicação por falta de gente e equipe para continuar. Ou seja, uma revista com uma história, muito difícil dela ser terminada. Imagina uma revista fechar e o seu artigo não existir mais. Então, foca também na longevidade, na história da revista. Quanto tempo de publicações científicas essa revista tem na sua área do conhecimento. E aí, gostou dessa dica? Quer saber mais? Siga a gente e acompanhe mais questões que a gente fala sempre um pouquinho mais sobre pesquisa também aqui no nosso canal.